Olá! Desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar as simpatias e métodos contidos no e-book. Tem pessoas que ganhou dinheiro e conseguiu uma vaga de emprego nas primeiras 24 horas, aplicou as simpatias secretas para ter dinheiro na carteira e conseguiu emprego com urgência. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado. Podendo desaparecer a qualquer momento. Sim, e Carlinhos, e para fechar nosso bate-papo, pediram para te perguntar sobre enchentes ou deslizamento no Brasil, igual teve lá no Rio de Janeiro. Vai ter mais para esse ano ou não? E no Rio eu falei, você lembra, né? Sim, lembro, lembro que você já tinha dito. Tem vídeo gravado. Eu não só falei do Rio, como falei de mim. Eu falei, ó, esse ano de 2022 será o ano mais difícil para mim em termos de saúde. Não sei se você viu. Sim, eu lembro, eu lembro. Eu vi e compartilhei. Mas deslizamento, essas coisas, vai continuar no Brasil por esse ano ou não mais? Meu Deus do céu, aqui no Brasil é um deslizamento avisado. Ou seja, é muita gente morando em área de risco. Não é só no Brasil. Não é só em uma ou duas cidades do Brasil. É praticamente quase que o Brasil inteiro. É em Minas, é na Bahia, é no Rio de Janeiro. Então, pior ainda no Rio de Janeiro. Aí na São Paulo, na capital de São Paulo, por exemplo, lá na beira da praia, é um lugar muito perigoso. Então, e assim por diante. Então, será um ano ainda, um ano bastante pesado. E da agora para frente, meu irmão, a temperatura vai estar mudando a cada piscar de olho. Quando você pensa que está chovendo, está sol. O tempo que está sol, está chovendo. E tome a residência caindo. Aquelas pessoas que, infelizmente, não têm condições de moradia melhor. E os políticos aparecem lá para poder levar um colchãozinho. E prometer um monte de coisa e nada faz. É verdade, Carlito. Como lá no Rio. Oi? Não entendi. Como lá no Rio de Janeiro. Aconteceu tudo. Que já foi avisado aquilo. Aí eu falei, gente. Sim. Aí no Rio de Janeiro eu vejo uma tragédia gigante. Olha aí, ó. Que deu. Sim, eu lembro.